Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou fazendo um bolo de coco fofinho de liquidificador. Estou atendendo a pedidos. Me pediram muitos bolos de liquidificador. É mais rápido, mais prático. Esse ficou delicioso. Muito bom. Vamos à receitinha. Colocar no liquidificador 3 ovos. Colocar no liquidificador 3 colheres de sopa de margarina. 200 ml de leite de coco. Vou colocar metade de água na garrafinha e acrescentar aqui. Colocar metade de água na garrafinha. 2 colheres de sopa de leite em pó. Se você não quiser usar leite em pó, substitua a água e o leite em pó pela mesma quantidade de leite. Leite líquido. Vou bater bem esses ingredientes. Bater bem até dar umas bolinhas. Acrescentar uma xícara e meia de açúcar. Xícara de 240 ml. Bater. Acrescentar aos poucos 2 xícaras de farinha de trigo. Colocar aos poucos e bater. De pouquinho em pouquinho. Cicionar um pouquinho. Bater. Vamos lá. 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 Dar uma batidinha para sair as bolhas de ar. Vamos lá. 35 minutos no forno. Mas como eu falei antes, o tempo é relativo. De forno para forno. Verifique com o palito, para ver se não está cru. Se estiver dourado já está cru, você abaixa um pouco o forno, você abaixa um pouco o forno, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou esperar esfriar um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Bem fofinho. Muito fofinho. Muito fofinho, gente. fofinho, fofinho, fofinho. Vamos lá. Vamos lá. Muito fofinho, gente. Vamos lá. 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 Bem fofinho, bolo bem prático, né. pra quem quiser fazer. Delícia! Eu vou ficando por aqui, com essa delícia, façam esse bolo, depois me contem se gostou, aqui é Solange Lima, até a próxima receita, beijos! Tchau, 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 tchau!